Oi gente, tudo bem? Vou dar início a mais um vídeo no canal e hoje vamos do Diário da Dieta. Acabei de falar um bom dia, uma palavra de ânimo e determinação para as meninas lá do Instagram meu de emagrecimento. Vou deixar passando aqui, se você não me segue, vem me seguir. Por lá eu converso com vocês diariamente, mostra a minha alimentação, o que eu estou fazendo, tiro dúvidas e tudo mais. Então, e sempre na descrição do vídeo eu deixo o link dos meus dois Instagram, tá? O de emagrecimento e o também do meu Instagram de dona de casa. Então vem me seguir nos dois, vem? Hoje, gente, vou iniciar o vídeo na segunda-feira. O dia mundial determinado para quem vai iniciar uma dieta, não é mesmo? Mas eu não comecei, gente, a minha dieta na segunda-feira, não. Se eu não me engano, porque já tem mais de um ano, né, gente? Já estão indo por um ano e cinco meses de dieta. Eu, se eu não me engano, eu comecei numa quarta-feira. Então não importa o dia que você começar, o importante é que você comece. Eu vou ficar por alguns dias usando uma estratégia que eu gosto muito e de vez em quando eu compartilho ela aqui com vocês. Vocês já vão entender tudo. Essa estratégia é para quem está em platô. Platô é aquilo quando você para de emagrecer. A balança não abaixa por mais que você corra, que você faça a sua atividade física e você está na dieta certinho, mas essa balança não abaixa. Calma, gente. Calma. Para tudo tem um jeito, gente. A gente só não pode reverter a morte, mas para tudo tem um jeito. Então eu vou mostrar essa estratégia. Gente, eu não preciso eliminar mais peso, eu já cheguei na minha meta de peso, mas continuo aqui com vocês mostrando o diário da dieta, como é o alimento, para poder incentivar você aí e dizer É possível sim, se você realmente querer. Faço dieta low carb e jejum intermitente há um ano e cinco meses e essa dieta de verdade, ela salvou a minha vida. E eu estou de jejum, gente. Não tomei café da manhã, já estou preparando o almoço, já está praticamente pronto e vou mostrar para vocês o que eu vou comer agora. E hoje, gente, a minha alimentação é essa. Vou encerrar o jejum de 19 horas com um bife de fígado, ovos cozidos. Temperei com sal, vinagre, porque eu gosto de temperar o ovo. E aqui tem bolinho de carne moída. Gente, nesse bolinho de carne moída não tem ovo, só tem farinha de castanha, tá? É o único carboidrato que vai ter aqui é esse, porque o carboidrato que tem no ovo, ele é muito baixo. Então agora eu vou almoçar e mais tarde eu volto mostrando a minha próxima alimentação. Tchau, tchau. 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 Gente, agora são quatro e meia da tarde, eu vou jantar, porque me deu uma fome. Fabi, jantar quatro horas da tarde sim, gente, eu janto cedo, tá? E depois desse horário eu não como mais nada, já tô super adaptada a isso. Na verdade, quando eu como mais tarde, tipo lá pra sete, oito horas da noite, eu passo muito mal a noite, porque o meu estômago é cheio pra poder dormir. Então por isso que eu prefiro comer esses horários. Então aqui eu fiz três ovos fritos, virei dos dois lados e coloquei duas fatias e meia de queijo, gente, aí derreteu assim, ficou essa delícia. Então agora eu vou jantar e aí vou entrar de jejum e amanhã eu volto novamente. A única coisa de carboidratos que temos aqui, minha gente, é o queijo, tá? Mas três fatias, duas fatias e meia não é nada, não vai alterar em nada. Então, até amanhã. Tá friozinho aqui na minha cidade, eu gostaria muito de poder tá tomando um café, gente, mas meu café acabou. E aí, sabe assim, eu não saí ainda pra poder comprar, mas hoje à tarde eu vou comprar, porque nesse friozinho lá, eu amo comer ovo tomando café, gente, eu amo, uma delícia. Gente, vocês não vão acreditar, ontem eu comecei, ontem eu esqueci de gravar o diário da dieta, a minha alimentação todinha, ontem eu comi. Quando eu lembrei, já tinha um dia passado e eu não havia gravado nada. Mas hoje o que temos aqui? Macarrão de abobrinha com queijo ralado, uma bisteca assada, quase torrada na airfryer, porque ficou fazendo enquanto eu tive que sair pra resolver algumas coisas, e salada de alface americana. E aí, de sobremesa, eu vou comer essa poncã aqui. Oi, gente! Hoje é quinta-feira. Eu não voltei ontem, porque eu não jantei. Então, eu acabei não comendo nada, eu não tive fome. E é assim, respeita a minha fome, eu sempre falo isso pra vocês, respeitem a sua fome. Se ela não vier, aí no horário mais ou menos que eu tenho o hábito de comer, ela não veio. E aí, quando foi mais tardinha, começou a me dar fome. Só que passou do meu horário, gente, eu não como. Por quê? Porque se eu comer, aí em pouco tempo depois eu vou dormir. Eu não consigo dormir, pesa no meu estômago. Eu já me adaptei, pesa no estômago, né? Estômago, acho que eu falei. Eu já me adaptei a dormir com o estômago já bem vazio, sabe? Passado de seis, sete horas da última alimentação que eu fiz. Então, se eu como e poucas horas depois eu vou dormir, eu rolo a noite inteira na cama e não consigo dormir. Gente, sério. Isso é uma adaptação, eu acostumei. E levei anos pra poder aprender isso, gente. Levei anos, porque antes, quando eu estava muito gorda, eu estava obesa, geralmente eu comia entre as nove e dez horas da noite, aí eu ia dormir. E eu passava mal, eu tinha refluxo, eu tinha todos esses incômodos, eu não tinha uma noite de sono tranquila. Eu acordava várias vezes na noite e não imaginava que era por conta da alimentação, da má alimentação e de comer muito tarde. Aí, quando eu decidi mudar a minha vida, mudar a minha alimentação, a primeira coisa que eu aprendi foi comer até as seis horas da tarde. Depois das seis horas da tarde, não comer. Claro, gente, que acontece uma vez ou outra de eu comer, né? Fora desse horário, quando eu saio da minha alimentação padrão. Porque a dieta low carb, pra mim, ela é a minha alimentação padrão. E as outras comidas eu como de vez em quando, eventualmente, no final de semana. Às vezes, chega no final de semana, eu não quero comer nada que seja fora da minha dieta, eu faço uma pizza low carb e como fora do meu horário. Acontece, gente, não é sempre uma regra. Mas na maioria das vezes, é assim que eu faço. E tem dado muito certo. Então, às vezes, você tá aí. Você passa mal, você se sente mal, você tem uma noite mal dormida. E, às vezes, você tá pensando, Ah, eu achei por conta dos meus problemas, minha vida corrida. Eu pensei muitas coisas. E, às vezes, não é. Às vezes, é a sua má alimentação. Então, pense nisso também, tá? Já tô preparando o nosso almoço. Hoje é feriado, quinta-feira. O marido foi trabalhar, a filha tá em casa, não tá trabalhando hoje. Mas, já já ele vem pra almoçar. E aí, eu vou mostrar pra vocês o almoço, tá? Eu gosto sempre de afastar meu prato assim, pra poder mostrar pra vocês o tamanho dele, gente. Ó, referente à minha mão, ó. Minha mão é bem pequenininha e o prato é muito grande. Então, pra fazer dieta, não precisa passar fome. Você precisa comer os alimentos certos. Tem um vídeo anterior a esse, que eu vou deixar linkado aqui no primeiro comentário, pra você ver o que eu falo sobre alimentação, tá? E, gente, o que temos aqui? Tem um prato delicioso que eu amo, gente. Eu chego salivando, tô salivando aqui. Porque eu tô de jejum, então, desde ontem, sem comer. E agora eu não vejo a hora, né, de comer essa delícia. Tô praticamente sem fome. Mas eu sei que tudo isso aqui que eu vou comer vai ser o suficiente pra me manter o dia inteiro nutrida e fortalecida com os nutrientes certinhos que o meu corpo necessita. Aqui eu fiz um repolho agridoce, gente. Vou ensinar vocês no próximo diário da dieta. Fica uma delícia! Uma delícia, uma delícia. Eu fiz primeiro pra poder experimentar. Então, quem gostar já de coisas agridoce, já deixa aqui no comentário pra mim, me lembrando pra eu poder fazer, tá? Aqui eu tenho uma couve ensalada, cortada fininha, com tomate. Tenho aqui uma bisteca assada na airfryer. Pode ser frita na panela, gente. Essa proteína você pode fritar, você pode cozinhar, você pode fazer da maneira que você mais gostar. Só se atente o óleo que você vai usar. Não use óleo vegetal. Óleo de soja, esses outros óleos aí de garrafa, gente. Procura usar ou banha de porco ou então manteiga ou azeite, tá? São os melhores óleos pra você poder cozinhar. E aqui eu tenho o delicioso e tradicional macarrão de abobrinha com queijo ralado. Gente, uma delícia! E agora eu vou almoçar e mais tarde eu volto com a próxima alimentação. Gente, agora são mais ou menos umas 3 e 10 da tarde que eu vou comer. Eu vou tomar aqui uma caneca bem grandona de café com creme de leite. Creme de leite que eu uso é esse aqui, ó. Dessa marca aqui, tá? Dessa marca não, gente. A marca é a marca que estiver mais barata. A de caixinha não é a mais recomendada. A recomendada é usar de lata, gente. Mas, de verdade, a de lata é muito cara. Então, eu compro de vez em quando. Então, eu uso essa daqui mesmo. Eu usei em todo o meu processo de emagrecimento e deu super certo. E eu vou comer um pouquinho. É um potinho bem pequenininho. Olha como que ele é pequenininho. De amendoim japonês. Fabi, pode? Não, não pode, gente. Não pode amendoim japonês. Porque essa casquinha aqui, ela tem amido, né? Ela é feita com farinha. Mas, eu como porque é o que eu tenho em casa, gente. Eu não tenho outro amendoim. E eu tô com fome. E, então, é isso que eu vou comer. Oi, gente! Sextou, minha gente! São dez e pouquinho da manhã. E eu vou começar a preparar o almoço. E aí, hoje eu vou ensinar essa delícia de berinjela recheada que eu faço. Sempre me perguntam, né? Lá no Instagram, vou deixar meu Instagram passando aqui. Eu sempre tenho até salvo no destaque. Mas, de uma outra forma que eu faço, tá? E agora, a gente vai criando, se adaptando, né? Então, eu corto a berinjela no meio. Retiro o miolo dela, assim, ó. Desse jeito. E agora, eu vou colocar sal. Esse temperinho aqui, que é o vinagrete. E vou colocar vinagre. Tudo isso que eu vou colocar, gente, é a gosto, tá? Cada um tempera conforme gosta. Se você gostar de mais temperos, tiver mais temperos. Eu, geralmente, gosto até de mais temperos. É porque é finalzinho do mês, né? Já começou, né? Um mês novo. Eu ainda não fui fazer minha compra. Então, gente. Eu vou usando aquilo que eu tenho. Aí, eu vou colocando também, assim, tudo a olho, tá, gente? Nada, nada, nada aqui é medido nessas coisas. E eu adoro esse tempero aqui, vinagrete, porque tem tomate, alho e cebola. E agora, vou colocar, assim, um pouco de vinagre. Coloco na cavinha, assim, ó. É... e vou levar na airfryer. Se você não tiver airfryer, dá pra levar no micro-ondas. No micro-ondas, você vai colocando de 3 em 3 minutos até ela ficar cozida, tá? Na airfryer, eu, geralmente, coloco 20, 25 minutos na temperatura média. Pronto, gente, ó. Fica assim, ó, tá vendo? Tá quentinho, mas dá... Ó, ela fica maleável. Agora, eu vou colocar o recheio. Eu vou colocar uma colher desse requeijão aqui em cada berinjela. Coloquei, ó. Aí, eu espalho. Aí, eu pego a tampinha que eu tirei e coloco aqui, aqui dentro. Coloquei duas fatias de queijo em cada lado e coloquei três rodelas de tomate. Agora, eu vou voltar na airfryer e vou colocar, mais ou menos, assim, uns 15 minutos, também, na mesma temperatura. E, gente, a montagem do meu prato hoje foi, assim, a berinjela que eu fiz junto com vocês. Ensinei como que é que eu faço, olha. Gente, fica o queijo douradinho. Se for no micro-ondas, dá pra você fazer também tranquilo no forno, se você não tiver micro-ondas, tá? Só que no forno vai demorar um pouco mais. Na airfryer e no micro-ondas é bem mais rapidinho. Aqui tem couve ensalada, cortada com tomate. Uma bisteca assada na airfryer. E um ovinho frito, gente. Então, esse é o meu almoço. Vou almoçar agora e mais tarde eu volto. Vou começar a fazer um lanchinho da tarde, gente. Essa vai ser a minha última refeição do dia, né? Da noite. Então, coloquei um ovo, uma colher de requeijão, de queijo ralado e uma colher de requeijão. Agora, eu vou misturar tudo isso aqui. Colocar um pouquinho de fermento e colocar na frigideira pra fritar. Coloquei na frigideira, abaixei o fogo. E aí, gente, ele fica muito parecido com o pão de queijo, tá? Ele vai dar uma crescidinha. E quando estiver bem fritinho de um lado, eu vido do outro lado e vou colocar queijo. Aí, eu coloquei uma colher de requeijão e duas fatias de queijo. E agora, vou deixar aqui até o queijo derreter, gente. Fica uma delícia. De verdade, faz, testa aí. Isso aqui é o pãozinho que você pode comer de manhã, você pode substituir o jantar, tá? Fica muito gostoso. E agora, é só deixar o queijo derreter e tá prontinho. Então, prontinho, gente, ó. Meu lanchão. Pra mim, isso aqui é uma refeição. Uma caneca com café e creme de leite, que eu mostrei pra vocês ontem, né? Qual que eu uso. E o meu pãozinho. Meu pão de queijo de frigideira. Gente, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Espero você no próximo. Um super beijo. Ficam todos com Deus. Tchau, gente.